Olá amigos, esse é o Repórter Antiquadro, testemunha factual da história. O Repórter Antiquadro é um serviço público oferecido pela Restauradora Antiquadros ao tempo que às sextas-feiras, com exceções aos sábados, traz um tema novo relacionado à história. E o tema da semana será sobre a série Vagalume. Quer acompanhar? Após a vinheta. A coleção Vagalume é uma coleção de livros brasileira voltada ao público infanto-juvenil. A mesma teve seu lançamento ao ano de 1973 pela editora Attica. E ao longo de sua existência a coleção sofreu alterações no seu formato, nas suas capas icônicas, com imagens para fora do quadro marcantes para a época. A coleção foi uma espécie de suplemento de atividades estudantis adotadas por muitas escolas. E a mesma conta com uma variedade de mais de 100 títulos distintos que foram responsáveis pela venda de mais de 8 milhões de cópias. Os títulos iniciais contavam com A Ilha Perdida e Éramos Seis, de Maria José Dupré, Cabra das Rocas de Homero Homem, e Coração de Onça de Ofélia e Narbal Fontes. Outros títulos marcantes da coleção são O Escaraveira do Diabo, de Lúcia Machado de Almeida, lançado ao ano de 1974, e O Mistério das Cinco Estrelas, de Marcos Reis, lançado em 1981, entre diversos títulos. Falaremos sobre sua história. Existia no editorial da Ática uma coisa comum, que era que seus editores fossem professores atuantes. E penso da seguinte forma, quem melhor para editar livros para o público infanto-juvenil do que seus próprios professores? E ao ano de 1969, a mesma cria a série de livros Bom Livro, coleção baseada na literatura nacional e portuguesa, e com algo revolucionário para a época que se tratava de uma ficha de leitura que acompanhava cada exemplar da coleção. E isso foi algo inovador, pois era comum que nas faculdades, ou mesmo ensino médio, os professores solicitarem que os alunos fichassem todas as obras lidas, e por isso a inovação fez com que a série fosse um sucesso. Na década de 1970, a editora Ática, cujo na época tinha em sua diretoria o professor Anderson Fernandes Dias, selecionou alguns títulos contemporâneos para servirem como ensaio para uma nova série de leitura extra-classe. Baseada nas... últimas classes do ensino fundamental, e a estratégia da editora consistiu em lançar dois títulos, que era o livro Éramos Seis, de Maria José Dupré, e o livro Coração de Onça, de Ofélia e Narbal Fonte, dentro da série Bom Livro. Os mesmos queriam testar se a aceitação seria a mesma dos demais títulos da série. E no final de 1972, notou-se que a aceitação dos títulos foi algo bom, que através disso os professores passaram também a sugerir outros títulos contemporâneos aos seus alunos. Através desse teste efetuado pela editora, eles puderam lançar uma série literária contemporânea para o público infanto-juvenil. Porém, a mesma passou por diversas estratégias para o seu lançamento. E o foco principal, claro, era nos professores e nos alunos, e com isso surge um novo conceito literário extra-classe. A editora promoveu um concurso nacional entre os colaboradores da editora, para a escolha do... nome da nova série, né? E um divulgador do Rio de Janeiro foi o vencedor, e assim surge o nome Coleção Vagalume, ou série Vagalume. Além disso, houve um estímulo por parte da editora, para que seus representantes regionais indicassem títulos para compor a série. A participação dos professores foi algo importante para a série Vagalume, pois os mesmos faziam o intermédio de ideias para editoras, tais como o formato, os temas, os estilos de gravuras, as atividades, tipo de apresentação, para que os editores finalmente chegassem ao conceito de livro modal da série. E também o grande diferencial foram que foram feitos testes com alunos, aos quais eram entregues os títulos originais da editora, e os mesmos podiam opinar sobre os livros lidos. Um aspecto solicitado aos professores fosse que os mesmos observassem o tempo que os estudantes levavam para ler os títulos oferecidos. Afinal de contas, quanto mais rápido o estudante lesse o livro, significava que ele... Dispôs mais tempo à leitura do título, né? Colocando às vezes à frente de outras tarefas, né? E no caso, os professores funcionavam como os olhos da editora nas salas de aulas. Uma coisa que os mesmos perceberam foi que os quadrinhos eram algo muito forte entre os jovens. E assim surge, depois de tal percepção, o personagem símbolo da série Vagalume, que é o Luminoso. Pelas mãos do ilustrador de quadrinhos, Eduardo Carlos Pereira. O mesmo foi responsável por fazer a apresentação dos livros em orelhas. Tais ilustrações passaram a ocupar a primeira orelha do livro, e as antigas fichas de leitura que eram utilizadas foram substituídas por atividades lúdicas suplementares, tais como palavras cruzadas, charadas, entre outras. Para um novo conceito literário, foi criado um novo layout de capa, paginação da obra e uso de ilustrações mais funcionais, baseando-a nos conceitos das funções parters. A responsabilidade visual da coleção ficou a cargo do designer Arid Almeida Normanha, que vinha de experiências criativas de várias revistas da época, por qual o mesmo teve passagem. E com isso, o mesmo trouxe ilustradores vindos da imprensa, tais como Milton Rodrigues Alves, Mário Cafiero, Jaime Leão, dentre muitos outros. E foi através de todo esse conjunto de ideias e estratégia, que permitiu que em janeiro de 1973, fosse possível a chegada da coleção Vagalume às bancas. E os primeiros títulos eram A Ilha Perdida, Coração de Onça, Cabra das Rocas e Éramos Seis, com tiragem inicial de 80 mil exemplares para cada um dos títulos. E a questão do preço da série também foi algo importante, pois isso foi apontado pelos professores, que indicavam que os títulos da série deveriam custar o mesmo valor de uma revista semanal. E foi utilizando esse padrão de preço para que os professores e os pais sentissem mais confortáveis com o valor e a meta era, no mínimo, que fosse lançado um título por semestre, o que foi pensado para se harmonizar com a sazonalidade dos livros didáticos, que era um hábito muito comum nas zonas rurais do país. A série literária surge em uma época onde as crianças eram apresentadas à literatura por intermédios de clássicos. Isso ocorreu devido à reforma educacional do ano de 1971, quando o ensino obrigatório, no caso, o primeiro grau, passou a ser estendido até a oitava série, ou nono ano nos dias atuais. E além do que foi adotado, as diretrizes de preferência por obras de autores nacionais. Vale ressaltar aqui dos mais... dos seus 115 títulos, né? Que foi o número de títulos que a série Vagalume teve de 1973 a 2021, né? Que vale ressaltar o número de títulos por autor. Por exemplo, Jair Vitória, Francisco Assis de Almeida, Origines Lesa, Lopes dos Santos, Rubens Francisco Luchetti, Luchetti, Bosco Brasil, Domingos Pelegrini, Leuz Araújo, Logalasso, Janaína Amado, Marcos... Eu acho que eu escrevi errado o nome dele. Lourenço Casaré, Maristeu Alves dos Santos. Deixa eu ver aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Marcos... É por isso que é bom guardar o material bruto, né? Marcos Bagno. Fátima Chaguri. Eliana Martins, Luiz Eduardo Mata, Mário Teixeira, Afonso Machado e Ana Pacheco tiveram apenas um título na série. Maria José Dupré, Romero Homem, Luiz Antônio Aguiar, Marcelo Duarte, Silvio Pereira, Ivan Jeff, José Rezende Filho tiveram dois títulos na série. Aristides Fraga Lima, Ofélia Inarbal Fonte, Wilson Rocha, José Maviel Monteiro, Cerce Bardani, Bardari, tiveram três títulos na série. Edith Modesto, quatro títulos, Francisco Martins, quatro títulos, Luiz Galdino, cinco títulos, Raul Draynik, ou pode ser Draynik, eu posso estar falando errado. Seis títulos, Lúcia Machado de Almeida, seis títulos, Luiz Puntel, sete títulos, e o maior número de títulos fica a cargo de Marcos Reis com 15 títulos, isso falando da série Vagalume. Porque também existiu a série Vagalume Júnior, que foi uma série de livros voltada exclusivamente ao público infantil, e nesta série nota que os textos eram mais curtos, com maior quantidade de ilustrações e uso de fontes maiores. A série conta com 25 títulos, dos mais diversos autores do quais, A Ilha Perdida de Maria José do Pré foi um dos títulos iniciais da série Vagalume, e outros títulos como Pacto de Sangue, de Fanny Abramovich, O Menino que Adivinhava, de Marcos Reis, foram títulos marcantes, né? E segue a listagem dos autores da série por número de títulos, né? E nós temos... Luiz Fernando Pereira, Ivan Jaffe, Cian Taylor, Jô Duarte, todos esses têm um título na série Júnior. E daí, Fanny Abramovich, Cristiana Porto, Marcelo Duarte e Thomas Bresina, são dois títulos que eles contêm na série Júnior. A Somos Educação efetua a compra da editora Ática no ano de 2015, e extingue o departamento editorial do selo. Logo após o anúncio da modernização da emblemática série, depois disso, ela relança dez títulos com um novo projeto gráfico. Ao ano de 2021, a série ganha mais um título, que é o livro Os Marcianos, de Luiz Antônio Aguiar, porém foi ao ano de 2020 que aconteceu algo inédito, que a série havia ganhado um novo título inédito depois de 12 anos, sem um título lançado, né? O último título, se não me engano, tinha sido em 2008. Que se trata do livro Põe-se no seu lugar, da escritora Ana Pacheco, que o livro é uma releitura do clássico O Nariz do escritor Nicolai Gogol. Citei a estimativa que a obra A Ilha Perdida, de Maria José Dupré, teve a vendagem superior a 3.5 milhões de exemplares. E um dos maiores sucessos da série é a obra O Escaravilho do Diabo, né? De Lúcia Machado de Almeida, 1910-2005. E o texto original foi lançado na revista O Cruzeiro como um folhetim ao ano de 1956. Inicialmente a série se caracterizava pela presença de obras já consagradas e de autores consagrados. Porém, na segunda década após seu lançamento, tantos os textos quanto os títulos passaram a ser inéditos da série Vagalume, Um desses autores foi o repórter do Jornal da Tarde, Marcel Aquino. E o mesmo nunca teve... Nunca havia publicado um livro para o público infanto-juvenil. Outro autor que nunca publicou nenhum livro de ficção fora da coleção Vagalume foi o jornalista Marcelo Duarte. Marcos Rey foi o autor com o maior número de obras da série Vagalume, com 16 títulos contando com o da série Júnior. O mesmo já era um autor reconhecido por contos e romances adultos, porém o mesmo estava acostumado com tiragens que não passavam de 3 mil exemplares. E suas obras, Brás Marco Reis, que era o pseudônimo de Edmundo Nonato, aposta no mesmo foi alguma coisa certeira na série Vagalume, pois o Mistério dos Cinco Estrelas, lançado em 1981, vendeu algo em torno de 2.5 milhões de exemplares. Quer dizer, o cara não estava acostumado com poucas tiragens baixas, né? E 2.5 milhão, cara? E o livro foi escrito em apenas dois meses. Na atualidade, os 16 títulos estão fora da coleção Vagalume. Ou porque eu não sei. Um dos criadores da série foi Jiru Takashi, né? Hoje é editor do selo Prumo da editora Roku. Afirma que o sucesso da série se deu por conta de uma série de fatores, dentre eles o baixo preço dos livros e as altas tiragens que permitiam que os preços fossem muito baixos. Que fez, por sua vez, facilitavam a adoção das obras pelas escolas. Jiru Takashi também esteve por trás de outras séries como para gostar de ler E Nosso Tempo. Vamos falar aqui um pequeno resumo sobre algumas obras da série Vagalume. Começando pela obra O Escaraveio do Diabo, de 1977, de Lúcia Machado de Almeida. Que um resumo sobre o livro é que as vítimas ruivas recebem o escaravelho antes de serem assassinadas e a única pista que Alberto tem para chegar àquele estranho criminoso selecionado para o Programa Nacional de Biblioteca de Escolas de 1999. Acompanhe a suplemento de atividades desse livro. A Turma da Rua 15, de 1990, de Marçal Aquino. No dia 20 de julho de 1969, três astronautas norte-americanos chegam à Lua. A data também marca a vida da Turma da Rua 15 por outro motivo. Nesse dia, Marcão desaparece. Pedro, André, Renato, Tigre e Serginho começam a investigar o mistério com a ajuda do cachorro Napoleão e de Alpino, um delegado aposentado que os meninos vivenciaram uma história inesquecível até seus últimos dias de férias. Tonico e Carniça, de 1995, de José Rezende, filho e Assis, Brasil. Tonico é o menor abandonado e Carniça é seu melhor amigo e junto eles enfrentam os preconceitos de uma sociedade e tentam provar que não ter um lar não faz dos mesmos um marginal. A discriminação e os perigos desafiam os nossos pequenos heróis. Sozinha no Mundo de 1984 do autor Marcos Rey Sozinha no Mundo Pimpa enfrenta uma realidade dura e difícil a morte de sua mãe corajosa e sem saída fugindo de uma assistente social ela sai em busca do tio Leonel e encontrá-lo nele é sua única chance. No fim da narrativa Marcos Rey um hábil contador de histórias surpreende-os o leitor sempre deixá-lo apreensivo e curioso e conflitante com a situação de Pimpa durante toda a leitura. Marcos Rey era bom nisso. O Feijão e o Sonho de 1983 de Origines Lessa Feijão e o Sonho é a história do poeta Carlos Lara e de sua mulher Maria Rosa e Maria Rosa ele é um sonhador disposto a todos os sacrifícios para viver de sua literatura e eu fechei o roteiro para viver de sua literatura enquanto ela é uma mulher de pés no chão e as voltas com o trabalho de casa e a criação dos filhos e sempre exigir dele mais empenho mais feijão e menos sonho para garantir o sustento da família o livro já ultrapassou a marca de 50 edições Tonico de José Rezende Filho lançado em 99 o pobre e órfão de pai Tonico sonha com uma vida independente e começa a trabalhar como engraxate percorrendo as ruas com seu amigo Carniça o rapto do menino de ouro de 1982 de Marcos Rei outra aventura escrita pelo mesmo o rapto do garoto de ouro conta a história de um astro do rock que é sequestrado e a única pista do crime é a agenda com nomes e endereços e ao investigá-los dois jovens detetives se envolvem com um dos mais bizarros moradores do bairro do Bixiga na cidade de São Paulo todos esses livros aqui são muito bons da série Vagalume eu não conheço nenhum livro que seja ruim Os Barcos de Papel de 1980 de José Maviel Monteiro 5. Miguel, André e Josué são amigos inseparáveis um dia eles descobrem uma misteriosa caverna e resolvem explorar a mesma no entanto a aventura acaba saindo do controle quando eles se perdem e ficam presos a turma percorre vários lugares cada vez mais estranhos e descobrem que a caverna esconde muitas surpresas inclusive bandidos o caso da Borboleta Tíria de Lúcia Machado de Almeida de 1975 a singela e delicada Borboleta Tíria se envolve em uma arriscada aventura para desvendar o mistério por trás dos crimes que tiraram a vida das amigas do Príncipe Grilo e ao tentar ajudá-lo a corajosa Borboleta enfrenta grandes perigos como um encontro com um esqueleto vivo na Gruta dos Horrores para descobrir o paradeiro do assassino que assombra a rotina dos insetos na floresta o décimo livro fica a cargo da Serra dos Dois Meninos de 1980 de Aristides Fraga Lima os irmãos Ricardo e Maneco passam as férias na fazenda Gravata localizada na cidade de Aldustina na Bahia no local eles tornam-se amigos dos vaqueiros que os alertam sobre os riscos que rondam a serra mesmo assim os meninos decidem percorrer as trilhas na mata e acabam se perdendo e eles então precisam enfrentar os perigos do local sozinhos é aquele negócio né avisado foi foi procurar O Mistério dos Cinco Estrelas de 1981 outra obra de Marcos Rey um homem é assassinado num hotel cinco estrelas e o único a ver o corpo é Léo mensageiro do estabelecimento no entanto ninguém acredita em suas histórias e o garoto então decide enfrentar inimigos poderosos para desvendar o mistério o enredado de uma trama de tirar o fôlego ele vive muitos momentos de suspense e é surpreendido por incontáveis acontecimentos Éramos 6 de 1973 de Maria José Dupré o livro conta a história de Dona Lola e sua família a bondosa e batalhadora mulher fez de tudo pela felicidade do marido Júlio e dos quatro filhos Carlos, Alfredo, Juninho e Maria Isabel a vida de Dona Lola é narrada desde a infância das crianças quando Júlio trabalha para pagar as contas passando pela chegada dos filhos da fase adulta e de Dona Lola a velhice o livro Éramos 6 ele foi adaptado para a teledramaturgia e uma das melhores edições isso na minha opinião particular foi uma lançada pelo SBT A Ilha Perdida de 1973 que é outro dos livros iniciais também de Maria José Dupré Eduardo e Henrique resolvem explorar uma misteriosa ilha e descobrir as suas histórias que ouvem e sobre os lugares se elas são reais os dois acabam se envolvendo em uma grande aventura em que um velho sábio ensina o respeito e o amor à natureza é um clássico da literatura juvenil brasileira e o livro foi publicado em 1973 como um dos primeiros livros da série Vagalume O Gigante de Botas de 1974 de Ofélia e Narbal Fonte também ambientado na Era dos Bandeirantes o livro narra as aventuras de Aine Anguera e o Capitão Ortiz que guiam uma bandeira pelas matas goianas rumo às minas dos martírios a natureza é o cenário dessa aventura em que os bandeirantes enfrentam índios e traições no próprio grupo e por fim o menino de asas de Homero o Homem esse livro eu tenho eu só não sei onde ele está cansado de não ser aceito em sua pequena cidade um menino tem asas no lugar de seus braços ele se muda para uma cidade grande e disposto a vencer a rejeição contudo nesse percurso cheio de contratempos e aventuras ele descobre novas amizades que vão ajudá-lo a superar os desafios que surgem todos os dias e aí algumas curiosidades sobre a coleção Vagalume tem o que alguns títulos da série como escaravelho do diabo e alguns títulos de Marcos Reis como o mistério dos cinco estrelas o rapto do menino do garoto de ouro um cadáver ouvi-rádio tiveram os direitos adquiridos pela produtora RT Filters para serem transformados em obras audiovisuais Milton Rodrigues Alves um dos ilustradores responsáveis pela obra conta que para ilustrar o cava da borboleta a tira passou várias horas em um museu de zoologia afinal de contas não tínhamos internet na época e a melhor forma de saber a forma de uma dinastis Hércules era indo ao museu palavras de Milton e é isso amigos eu estive pensativo ao ler alguns títulos que detenham da série Vagalume e resolvi correr atrás da história de curiosidade sobre a mesma pois além de ler pesquisar sobre a mesma para mim é um prazer e assim trago aos amigos esse breve resumo contando sobre a história da série Vagalume da editora Atica espero que gostem do conteúdo assim como eu gostei de escrever a mesma gostou do conteúdo que acabou de assistir quer ajudar o canal a crescer inscreva-se em nosso canal ative as notificações marquem todos assim você pega nossos vídeos quentinhos quando os mesmos saem do forno e nos ajuda a levar conteúdos como esse a plataforma é de graça você não paga nada e nos ajuda um bocado gostou do conteúdo que acabou de assistir acho que nós merecemos um like deixe seu like seu like é importante para engajamento do canal e distribuição de nosso conteúdo pela plataforma assim como a inscrição seu like é de graça você não paga nada e nos ajuda um bocado não gostou do que acabou de assistir acho que nós não merecemos um like o youtube não detém mais a função deslike é só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada e é isso meus amigos muito obrigado por assistir mais essa transmissão do canal antiquados ao tempo eu sou Elton Rodrigues o seu repórter antiquado até uma próxima transmissão e tchau e tchau